Oi, pessoal! E aí, Bela? Hoje o dia tá super legal! Vocês pediram, pediram, pediram mais desafios aqui no canal e a gente resolveu fazer, não foi, Bela? Foi, Bia! Hoje a gente vai fazer um desafio muito legal que vocês pediram muito! E bem melequento! Né? Quem adivinha? Quem adivinha? Piu do Balão Surpresa! Olha só! Que legal que tá, gente! Um monte de coisa! Tá na minha cabeça! E pra ficar mais legal, Bela, o que você acha de quem tirar mais coisa ruim é fazer, tipo assim, pagar uma prenda, uma trollagem que a outra pessoa vai escolher? Tipo assim, eu vou escolher uma trollagem horrível porque quem vai ganhar sou eu! Não, Bia, vai ser eu! Vamos ver! Eu tô apostando em mim! Eu tô apostando em mim! Eu acho que ela ia dizer que tava apostando em mim! Ah, gente! Queria falar uma coisa pra você! Você aí, aí mesmo! Já é inscrito no nosso canal? Sim! Sim! Não! Então se inscreve! Se inscreve rápido! Fala como é, Bela! É só clicar nesse botãozinho vermelho que vai aparecer aqui embaixo! Isso mesmo! E esse... Ai, como meu cabelo tá assanhado! Mas não tem problema! Vai ser a maior bagunça mesmo! Porque assim você não vai perder nenhuma das nossas bagunças! Então vamos lá? Vamos, Bia! Tô muito ansiosa! Ai, eu vou pensar numa coisa bem legal! Bem legal mesmo pra fazer a Bela pagar a prenda! Eu que te vou fazer pagar a prenda, Bia! Eu vou pensar numa coisa muito mais legal! Bela perde! Bela perde! Bela perde! Bela perde! Eu perdi! Eu perdi! Eu perdi! Não! Não! E você já sabe! Se você é um bagunceiro de coração, já clica no gostei! Então vamos lá? 3, 2, 1... E comece a bagunça! Você já faz parte da nossa turma? Se inscreva agora no canal! E seja também um bagunceiro de coração! Êêêê! Pra começar, a gente já tá com o nosso palitinho! Que nós vamos estourar aqui, nesse cacho que tem vários números! Parece um cacho gigante de uva rosa! Isso mesmo! E a gente vai furar e vai cair o número! E o número que cair é o balão que a gente vai estourar! Tá entendido, Bela? Aham! Então vamos lá! Quem vai estourar primeiro? Eu! Então vai, comece! 1, 2, 3 e... A Bela não fura! Uhul! Aqui, Bela! Vamos ver que número... Oi! Vamos ver que número você tirou! Número 1! Número 1! Vamos procurar onde tá o número 1! Tá aqui, Bia! Então tá! Não pode ficar olhando o que é! Vai, Bela! Ai, o que será? O que será? Bora! Bora! Vai, Bela! Uhul! O que foi? Foi granulado! Ai! Não come! Tá no chão! Tá louca? Granulado! Que sortudo! Agora eu vou furar! Agora é a minha vez! Eu vou tirar uma coisa bem boa! Não! Vai seguir seu paletinho! Eu vou furar! Eu vou nesse! Que está com cara de seu valor da sorte! Ai! Segura, Bela! Pra mim! Vamos ver o meu número! O meu número é o número... Pera, pera! Nove! Vai ser o número bom! Eu tenho certeza! Eu tenho certeza! Lá, 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 lá! Ai, gente! Eu achei! Tá aqui o meu número! O número nove! Fica quietinho! O número nove! Fica quietinho! E lá vou... Eu! Foi um monte de confete! Ó, meu cabelo! Que legal! Eu te vi muita sorte! Eu te vi muita sorte! Sabe o que isso significa, Bela? O que é, Bia? Que nós estamos empatadas! Cada um tirou uma coisa boa! Então eu tenho chance de você pagar a prenda muito prenderosa mesmo! E também tem chance de você pagar a prenda! Bia! 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 Agora é a vez da Bela furar um balão! Vai, Bela! Fura, Bela! Segura, vai! Uhul! Que número é? Tá com medo! Tu sempre falha isso, medrosa! Número seis! Número seis! Número seis! Ele vem depois... Não, é aqui! Dois! É aqui, ó! Seis! Então vai, Bela! É esse mesmo! Fura, Bela! Vai! Stop! Ai, eu acho que... Ai! Ah! Novelha de lão! Ai, Bela, que sortudo! Hum! Hum! Não gostei! Adorei! Ai, agora eu vou furar! Me deseja sorte, Bela! Mais ou menos! Ai, lá vou eu! Lá vou eu, lá vou eu! Uhul! Vamos pegar o número... Vamos ver o que foi que eu tirei agora! Vamos ver! Número dez! Eu acho que vai ser muito legal! Vamos lá comigo! Opa! Esse eu dei! Será que é bom? Vamos ver! Lá vou eu! Um! Dois! Três! E... Eu não acredito! Bela! Ah! Ah! Bela! Eu tô toda em sua pata! Era um balão cheio de água! Ah, Bela! Você gostou, né? Gostei, Bia! Ah! Gente, torce por mim! Vocês estão torcendo um pouco! Porque eu quero que a Bela pague uma prenda! Eu vou fazer uma trollagem muito legal com você! Você nem imagina! Eu ainda vou ganhar! Não! Eu que vou ganhar! Você já tá toda encharcada! Mas agora é a sua vez! Vai, Bela! Uhul! Que número foi que você tirou? Eu tirei o número sete! Vamos ver! Vamos ver! Número sete é você? Não! Achei ali, Bia! Aonde? É esse daqui! Um! Dois! Três! E... Horinha! Estamos como? Um pate! Beleza! Você tá parecendo a vovó! Então vamos lá! Agora é a minha vez! Qual que é o foro? Qual que é o foro? Uhum! Ai! Uhul! O que é ela? Aqui! Gente, olha a bagunça que a gente tá fazendo aqui nesse chão! Ai, meu Deus! Olha o pé da Bela, seu de chocolate pregado! Você vai abrir o meu, é, Bela? Vou, Bia! Se você quiser, né? Quero! Abre, por favor! Número quatro! Quatro! Quatro vai ser o meu número da sorte! Você vai ver! Deixa eu procurar! Três! Não é o três! Oito! Dois! Quatro! Eu acho que vai ser uma coisa bem legal! Então aqui o meu número! O número quatro! O que será que tem aqui dentro? O que será, Bia? Espero que seja uma coisa ruim! Vou até me afastar aqui um pouquinho! Ah não, Bela! Não é possível! Lá vou eu! Lá vou eu! Um, dois, três e... Ah! Eu não acredito! Que legal, Bia! Você tirou o Jelly Bear! Jelly Bear? Ai! Ai, eu não acredito! Eu tô toda melada! Bia, mas é legal pegar aqui um pouquinho do chão! É gostoso, né? E aí, tamo quanto? Eu tô com dois ruins e você com quantos... Bela! Eu já tô melada mesmo! Ei, Bela, eu tô com quantos ruins? Dois? Por enquanto a Bela tá ganhando! Mas continuem torcendo por mim! Que tudo pode mudar! Vai, Bela! Vou pegar o balão lá de cima! O balão da sorte! Vai, pega o da sorte! Sorte pra Bia! Qual foi o número, Bela, que você tirou? Número bom, número bom! Número cinco! Vai ser o número ruim! Vai ser o número ruim! Vai ser o número bom! Aqui, Bia, eu achei! Uh! Vou escorregar aqui, tá muito malhado! Deixa eu mostrar o chão! Gente, olha essa bagunça que tá aqui! Aqui você vai patinar! Bela, tu tá com a cabeça branca! Vai, Bela! Ai! Fura! Tô bom! Ah, não! Não valeu! Você é muito soltuda! Um monte de bombom, Bela! Tô bom! Gente, a Bela é muito soltuda nessas brincadeiras e nesses desafios! Tô assim pra mim! Tô assim pra mim! Tô assim pra mim! Ai! O que será que ela vai comandar eu fazer de trollagem? Belinha, linda! Oi, Bia! Do meu coração! O que você tá travando? Tu vai querer que eu me vista de princesa e passei pelo shopping, não é? Tipo de princesa? Da Elvis? Alguma coisa assim? Não, eu posso fazer alguma coisa envolvendo com o shopping! A Elsa? Não! A Ana? É surpresa! Ai, eu tô com medo! Eu vou furar, eu vou furar! Esse aqui! Uhul! Caiu no pé da Bela! Deixa eu ver qual é o número! Número da sorte agora! Ah, eu espero que seja o número bom! Hum, cadê ruim? Número 2! Esse é o número 2! Lá vai! Espero que seja uma coisa ruim! Ai, tu vai ficar aqui debaixo, é? Que se furar, vai cair na tua cabeça! Mas vou me afastar um pouquinho, Bia! Eu acho melhor! Então lá vou! Um, dois e... Uhul! Bem, ela tá surpresa! Ah, ah, não acredito! Até... Ah, aleluia! Ah, aleluia! 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 Ainda bem que eu tirei uma coisa boa! Não tava dando certo! Foram as meias? Foram, Bia! Duas meias suas e... Quatro pares de meias minha! Então tá bom! Oba, oba, oba! Oba, oba, oba! A Bela ainda pode perder! A Bela ainda pode perder! Ai, vai ser bem ruim! Bem ruim, eu tenho certeza! Vai, Bela! Fura logo! Eu não sei! Vai, vai, vai! Uhul! Vai, Bela! A Bela tá tensa, gente! Qual será o número? Qual será o número? Número 3! Não sei se vai fazer ruim! Ai, senhora! Só falta o número 3 e o número 8! Tá aqui o número 3! Vai, Bela! A Bela! Café! Café! O que eu fiz na tua cabeça? Ai, Bela! Tá cheio de café com farinha! Dá pra fazer um bolo! Agora falta o último! Eu acho que esse vai ser muito bom! Vamos ver! Fica quieto, balão! Balãozinho! Ai! Uhul! Cadê? 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 Vamos ver que número é! Só tem mais um! Só tem um! Ai, mas eu acho que esse número vai ser bem bom! Número 8! Êêê! Eu acho que vai ser legal! Eu acho que vai ser legal! Eu acho que vai ser legal! Só tem mais um balão! Tudo, tudo, tudo! Já furou! Esse é o meu último! Eu acho que vai me dar sorte! Se eu tirar bom, como é que tá, Bela? O placar? Acho que você tirou dois ruins! Foi! Eu tirei dois! E eu tirei... Dois ruins! É! Que foi o café e a farinha! E eu tirei o jelly bath e a água! Se esse for bom, dá empate! E se esse não for bom, a Bela vai fazer com que eu pague uma briga! Ai, que medo! Vamos lá, pessoal! Toce comigo! Bom, bom, bom! Três! Dois! Um! E... Eu não acredito! Sujou até... Gente, vocês estão aí? Gente! Ai, que susto! Melhor vocês! Ai, meu Deus! Eu tô aqui, viu? Ai, gente! Eu tirei cobertura de chocolate! Bem tudo bem, Tabia! Eu não tô muito bem! Ai, eu tô toda melada! Hum, mas quer saber? Eu tô uma melada bem gostosa! Você é muito soltuda! Ai, eu não acredito, Belinha! Cadê meu bezinho? Bezinho da Bia! Bezinho da Bia! Bezinho da Bia! Não, Bia! Obrigada! Ai, Bela! Você quer me dar um bezinho? Quer? Cadê o bezinho da Bia? Bela! Tá! Tá certo! Eu tenho que confirmar! Você foi muito... Ai, meu cabelo, gente! Ai, tá com jelly bath, água e cobertura de chocolate! Ai! Também tá com... Com... Ah, com confete! É verdade! Bela, tá! Tá certo! Eu confesso! Eu perdi! Eu sei perder! Pensa aí numa coisa bem engraçada! Bem engraçada mesmo pra que eu possa fazer! Hum, deixa eu pensar uma coisa bem divertida! Belinha! Já sei! Ai, ai, eu tô com medo! Belinha linda do meu coração! Pensa bem numa coisa bem legal! É muito legal, Bia! Você vai ter que ir no shopping com a maquiagem bem feia, igual a irmã malvada da Cindebela! Hum! Toda borrada e feia! Mas eu não gosto da irmã malvada da Cindebela! É, Bia, mas a maquiagem dela é bem engraçada! Ah, mas ela é feia! Então! Hum, tá! Tá certo! Você vai lá no shopping com a maquiagem dela e vai dizer oi pra todo mundo! Com aquela maquiagem? Uhum! Mas as pessoas vão se assustar! Bia, mas essa é uma brincadeira! Vai ser super divertido! Ah, então tá bom! Então você fica aí, fica esperando! Vai ser engraçado, Bela? Vai! Vamos no shopping! Vamos se diverter! Eu nem ligo, porque eu gosto é de brincar, eu gosto é de bagunça, então eu nem ligo, eu nem tenho vergonha, eu não tenho mesmo! Só um pouquinho! Então vamos lá! Lá vai agora a hora da trollagem! 3, 2, 1, que comece a trollagem! Não se assustem, porque eu tô aqui agora no shopping pra pagar a trollagem! Porque eu perdi o desafio! Então eu vou mostrar como eu tô! Não se assustem, porque eu tô igual a irmã malvada da Cindy Bela! Vocês já assistiram? Já? Opa! Não? Eu vou deixar aqui embaixo, ó! Vem aqui! Pra vocês assistirem assim que terminar esse filme! Porque é super legal! E vocês vão morrer de rir! Lá vou eu! Não se assustem! Ai, pessoal! Sou eu mesmo! E eu tô aqui no shopping, olha o tanto de gente que tem aqui! E eu vou dar tchau pra todo mundo! Eu vou! Tchau, tchau! Ai, como eu tô estranha! Olha como a irmã da Cindy Bela se parece! Ela é muito malvada, mas eu não vou ser malvada, eu só vou dar olho pras pessoas! Oi! Oi! Já vou eu! Vou lá passear! Tudo bom? Oi! Ali tem um monte de gente! Oi! As pessoas estão com um pouco de medo de mim, eu não sei porquê! Tudo bom? Ai, gente, eu acho que o meu desafio já tá cumprido! Eu fiz direitinho! Eu vim aqui e paguei a minha prenda! Agora eu vou dar um beijinho! Todo melecado no seu coração! Tchau, tchau! E até a nossa próxima bagunça!